Eu comecei a ajudar muita gente, beleza, ganhando dinheiro, mas ao mesmo tempo tava vivendo a vida que eu queria viver antes, ter dinheiro, mas não tinha, entendeu? Não tive a cabeça de guardar um dinheiro, mas nós ganhamos um dinheirinho. Um belo dia, mano, eu lá em Belo Horizonte, lá, isso na caminhada, depois de estourar, né? Antes disso teve o reconhecimento da Budu Vieser, né, mano? A Budu Vieser me chamou lá, pra mim curtir o Planeta Brasil no Mineirão. Sério mesmo? Sério mesmo, mano. Caralho, os caras reconheceram mesmo? Reconheceram, mano. Ah, então os caras filmam demais, de verdade. Chegou, da hora. Boa Budu Vieser. Boa Budu Vieser, mano, da hora. Reconhecimento, só agradeço. Mano, eu tava pensando aqui, os caras deviam fazer uma edição especial do vilão, mano. Budu Vieser, que nem o Mac fez do... Coloca a foto na lá. Do Mac lá, escreveu... Nossa senhora! Deixa eu colocar essa foto na lá. Aí é oportunidade. Você é procurado, cara. Você já é procurado agora? Aí não. Nossa, que ideia, mano. Desaparecido. Aí é Budu Vieser! É o U, é oportunidade, é o U, vilão, tá aí. Mas enfim, mano. Os caras me mandaram uma blusa, um boné, escrito Budu Vieser. Da hora. E o ingresso, mano. Eu fui no Planeta Brasil, pô, mano, de coração, mano. Estourado, né, mano? Porque eu, tipo, toquei, mano. Onde que o brasileiro gosta, mano? O que o brasileiro gosta? O brasileiro gosta de dar risada e de beber cerveja. Entendeu, mano? Ao mesmo tempo que ali eu virei um meme. Ah, tô com depressão! Troquei o nome da cerveja, mano. Enfim, mano. E eu muito louco, mano. Lá no meio do Mineral, com todo mundo, uuuh, e Budu Vieser. Mano, eu tirei mais foto do que o Jonga. Eu tirei mais foto do que o Jonga, mano. Você tá ligado, mano? Eu acho que eu sei o evento que é isso daí. Mano, mas foi da hora, mano. Não, mano. Eu tirei foto pra caraca, mano. Beleza. Mano, mas foi da hora.